hein certo mas tem que ter calma ai 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 uou senhor 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 eu vou morrer rápido morri eu morri porra o cara vai morrer já foi o que você não perder o seu filme favorito recarregar aqueles divas no free fire ou então aquela skin no seu jogo preferido conte com a gente vem pro rei dos coins acesse agora link na descrição tibia blackjack está realizando um sorteio grátis de um golden helmet para participar é muito simples o único requisito é ter nível 4 no site do tibia blackjack se cadastra para o meu link abaixo então corre lá não perca tempo tibia blackjack aposta os coins ganhem muito dinheiro tema de blackjack roleta quest game high low sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins temanamente tudo 100% seguro acesse agora link na descrição tá ansioso para começar a ganhar dinheiro jogando tibia o kingdom swap anunciou seu pré-lançamento dia 1º de novembro vai dar início ao open beta juntamente com premiações exclusivas para quem mais farmar no servidor sendo elas NFTs épicas, NFTs raras, outfits, contas premium e mais de 40 milhões de tokens também será recompensado com NFTs exclusivas o jogador que reportar a maior quantidade de bugs então aparece lá dia 1º de novembro às 6 horas da tarde e para mais informações acesse o discord kingdom swap o link tá na descrição e vem fazer dinheiro jogando tibia vem aí o radizote easy exp um servidor com todas as mecânicas do global funcionando 100% com stages de experiências fáceis onde você será capaz de aproveitar todos os bons momentos do tibia com poucas horas de gameplay você não vai ficar fora dessa né crie já sua conta bem vindo ao black talon melhor servidor custam de tibia da atualidade conta com sistemas como sistema de raridade sistema de guild sistema de upgrade de magia sistema de profissões e crafting eventos diários staff ativa e muito mais crie sua conta agora em black talon ponto online e aí o 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 está acontecendo o 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 That's a good name by the way, Juarez. We did it gamers. Yoink! 20 million gamer coins, man. A lot of sweat, blood and tears and a lot of XDs, dude. We did it. Oh shit, we did it, dude. We did it gamers. We did it, man. And there it is, dude. 1% dodge. 1% dodge, man. Look at that little label here that said, You've suffered. This is the I've suffered mark. You see that on the gear piece in the corner, man? It's very small, man. But like, it's there, dude. You know? Okay. My game is best. What's up? Oh, no, ah, não voltou o tiro, oh. Mas acabou o dinheiro. Eu perdi só 20k. Deu certo, meu Deus. Deu certo, deu certo. Deu certo, meu Deus. Deu certo, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, deu certo, mano. Meu Deus, meu Deus, deu certo, mano. Olha aí, cerro de soja. E o chat me vai dizer. Eu não sei nada ainda. Eu não sei nada ainda. Transcrição e Legendas Pedro Negri